São José, avós vosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o vosso fervor. São José, avós vosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o vosso fervor. Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela, de toda a sua galiléia. Segundo dia da novena São José, São José, homem honrado. São José é exemplo de homem de Deus. Dentro do seu coração, sempre teve esta sintonia de amor a Deus. Deus, meu Pai, meu Senhor, aquele que vai transformar a terra, aquele que vai dar sentido à humanidade. Essa é a figura de São José, um homem justo, forte, trabalhador, íntegro, honrado, de esperança, de firmeza. Quando Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo, ela foi visitar Santa Isabel. E chegando lá, Isabel fez uma declaração de amor à Nossa Senhora, a coragem de Maria, a audácia de Maria. E quando Maria voltou, como falar para José que ela estava grávida? Mas Maria, uma mulher íntegra, uma mulher jovem, uma mulher de esperança, ela sentia no coração que Deus iria falar para ela. Porque o Espírito Santo é que age dentro de nós. O Espírito Santo, ele faz maravilhas quando nós emprestamos a nossa voz para falar das maravilhas de Deus. E Nossa Senhora, na sua simplicidade, na sua humildade, chega até José. E tem esse diálogo de mulher para homem, de esposa para esposo. No momento assim, São José, ele, não querendo difamar Maria, ele resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim, pensava, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho, porque ele ficou muito agitado. Que não é fácil uma decisão tão forte na vida de um homem. Mas, o anjo apareceu e disse, José, filho de Davi, não temos que receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ele já tinha esse colóquio profundo e acreditava no Espírito Santo. O Espírito Santo ia dar um jeito, de uma maneira, como ele ia agir. E o anjo diz a José, Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. E despertando do sono, José ficou apaixonado. Ele foi sentindo já a sua paternidade. São José, esta figura maravilhosa da igreja, o homem santo, ele que foi casado com Maria, que abriu mão de sua vida conjugal, porque entendeu a missão de Nossa Senhora, o homem que Deus confiou que educasse o seu filho único, o homem que levou com afinco a sua missão de ser pai adotivo. Olha que missão linda de acolher um filho com amor e dar-lhes essa paternidade necessária para o crescimento do filho. Ele foi esse homem íntegro e honrado. José tinha tudo para entregar a Maria, porque ela poderia ser apedrejada. mas porque ele amava. Não fez isso, pois o amor tem capacidade de renunciar a si mesmo. Se você precisa de um modelo de como ser um homem cristão de verdade, convido-o a conhecer a história de São José. Tem um filme de São José, A Vida de São José, muito linda. Procure no YouTube E veja, é importante não só o ouvir, mas enxergar os acontecimentos da vida de São José, de Nossa Senhora. São José, ele tinha uma intimidade com Deus e sempre uma boa palavra saía de seus lábios, porque Deus, ele tinha um convívio com Deus tão grande, uma intimidade com Deus que fluía de seus lábios. E a pessoa estava precisando, o mundo hoje está precisando. Se você tem uma intimidade com Deus, reze pelo povo. Olha a dor que nós estamos passando nessa pandemia. Nós temos que entrar nos lares, rezar pelas pessoas, pelos pais, pelos filhos, rezar pelos médicos, cientistas, enfermeiros, enfermeiras. Nós temos que dar um suporte, e o nosso suporte é a oração, meu irmão, minha irmã, é seguir as normas para que esse vírus seja cortado do mundo. E como você vai ter esta vida de humildade, simplicidade? É exercitar, é exercitar, não tem outro caso. A coragem, você enfrenta a coragem. O amor, você enfrenta o amor. A alegria, você enfrenta a alegria. Não estou com vontade hoje de fazer isso ou aquilo. Enfrente. Tenha maturidade, enfrente. Seja um homem honrado, uma mulher honrada. Nós temos que levar para o mundo a palavra do Senhor. Porque o José, escutando o anjo, ele posiciona ao lado de Maria. Quando você vê que você não tem palavras para dizer ao seu esposo, ao seu esposo, presta a Deus e ajude. Ajude quem está precisando. Às vezes temos que deixar morrer dentro de nós o orgulho. Nós temos que deixar morrer dentro de nós a desesperança e ter esperança, ter fé, ter amor. Nós, dentro da nossa caminhada, como é bom viver o amor. Você perdoa. Isso não quer dizer que às vezes escapa uma palavra torpe, uma palavra que não é para falar mais o perdão. E o perdão temos de várias maneiras. É conversando, voltar a conversar. É deixar uma flor lá na cabeceira. É dar uma gentileza. Fazer algo que mova. Eu tenho que mexer na sensibilidade. Eu tenho que mexer na humildade do meu coração. Eu tenho que sair do Egito e voltar para Israel da vida hoje. Por isso, como está a sua obediência hoje com Deus? Às vezes, nós temos medo de admitir que somos errados. Mas, estejamos nas mãos de Deus. Estejamos no colo de Deus. Porque aí a nossa vida vai ser diferente. A nossa vida vai ter algo novo para mostrar e ajudar o mundo. Eu tenho que, diante da minha fraqueza, eu não posso ficar travada. Não. São José avança para Israel. Curajosamente. Porque tinha uma convicção. Convicção de que Deus luta conosco. Que Deus caminhe conosco. Hoje eu convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar pela vida dos pais. A figura do homem. A figura da mulher. A figura da maternidade. Da paternidade. Que maravilha você, padre. Ser José na vida da humanidade toda. Na simplicidade. Na honradez. Na fidelidade a Deus. Porque através das suas mãos nós recebemos as bênçãos dos céus. Através do seu gesto na santa missa nós recebemos o corpo e sangue de Jesus. Que maravilha quando nós sentimos que mesmo diante das maiores aflições da nossa vida, das tribulações, o anjo do Senhor vem ao nosso encontro. Por isso, dizem-nos sempre, valei-nos, São José. Valei-nos em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos realmente ter um coração esperançoso. Quando eu me coloco nas mãos de Deus e deixo Ele realizar o plano que Ele quer, a minha vida será diferente, o mundo será diferente, a minha família será diferente. Por isso, unidade dentro da sua família e unidade com as famílias para ajudarmos uns aos outros. Se nós não temos condições de chegar, às vezes, no coração de uma família, nós podemos, através da mensagem, de uma live, falar com nossos irmãos. Isso é importante. O homem, segundo o coração de Deus, ele é honrado. Se ele promete, ele cumpre. Se errou, ele assumiu. Seu nome e sua reputação são como que a assinatura de uma pessoa, como um todo. Sua palavra é sempre honestidade. O jovem José nos faz perguntarmos, qual é o chamado de Deus em minha vida? E viver. Viver com convicção, com esperança e com muito amor. Valei-nos, São José. Consagração a São José São José, guardião de Jesus e casto esposo de Maria, Tu empregaste toda a Tua vida no perfeito cumprimento de Teu dever. Tu mantiveste a Sagrada Família de Nazaré com o trabalho de Tuas mãos. Protege bondosamente aos que se voltam confiantes para Ti. Tu conheces suas aspirações e suas esperanças. Eles se dirigem a Ti, porque sabem que Tu os compreendes e proteges. Tu também conheceste as provas, o cansaço e o trabalho. Mas, embora dentro das preocupações materiais da vida, Tua alma estava cheia de profunda paz e cantou plena de verdadeira alegria, devido ao íntimo trato que gozaste com o Filho de Deus que Te foi confiado, e a Maria, Sua eterna Mãe. São José, valei-nos. Amém. Por intercessão de São José, homem honrado, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por que será meu bom José, que este tão pobre filho um dia Andou com estranhas ideias... Amém.